Música Fala galera, Vitória na Era trazendo mais um vídeo de Clash Royale E bom galera, vamos lá aqui para mais um vídeo e olha só galera Eventos especiais tem o desafio clássico da estratégia que mudou o nome se eu não me engano Era um aí, esqueci já, eu acho que era da coroa né Mas agora é desafio da estratégia e tem um grande desafio da estratégia Eu vou no clássico de grátis, termina em um dia, no caso vai terminar no domingo Só que eu estou gravando esse vídeo no sábado para postar só na quinta Desculpe por eu estar postando assim, esse longo prazo Porque assim, eu estou agora começando a gravar ainda até depois E olha só, eu estou usando três tipos de deck Muito bom galera, esses três decks, eu recomendo Esse primeiro aqui, que é o deck de príncipe Está muito bom Esse de lançador E esse aqui que eu criei de mini P.E.K.K.A. E aí eu troquei a bola de fogo pelo troco Mas eu acho que a bola de fogo seria um pouquinho melhor Mas eu troco desde para ver o que dá Então bora lá, uma entrada grátis Vamos ver o que tem nesse desafio clássico da estratégia Bora lá E aí eu escolhi aqui entre a golem de gelo Bora lá, mosquiteira né Será que dá para fazer um... Uma... E aqui, eu prefiro mago Oh, do desafio Ih, velho Aqui Dá para fazer um combo legal De... Cara, 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 cara Cara, eu acho que era melhor Será que era melhor esse? Sei não, hein Bom jogo Olha, ele me deu cartas boas Tá, bora começar Olha, já me deu um combo aqui Ele me deu uma carta muito boa aqui Oxi, que beleza Bora Eu acho que a minha internet está bem ruim É, acertei agora, hein Olha Olha Meu amigo Aqui eu vou usar o mago Maguinho de gelo É, deu para... Deu para dar um belo de um dano lá Mata Golem Aí deu para... Que eu estou guardando esses goblins para Mini P.E.K.K.A Que ele ficou ruim Que eu estou ligado que ele vai vir com Mini P.E.K.K.A Então é melhor estar preparado Colocar uma... Mosqueteira Acho que vai dar... Oh... Não, tá bom Aqui Mosquete Goblin P.E.K.K.A Colocar aqui Golem Aí vou começar de novo Começar como pela direita Se você ganhar de... Colocar um mago Beber dragão lá atrás É... Aqui Mais um golem Outro lava hald Vou... Vou... Vou ignorar ali Vou ignorar ali Vou ignorar ali a... Esquerda Ih... Acho que deu bom hein É... Deu bom Não sei se a internet tá... É... Tá bom Yes... Bom jogo Ah... Deu pra constar Eu sabia que eu já ia ganhar Então bora lá Vamos para... Terceira Talvez eu faça três batalhas aqui Já fiz a primeira Talvez eu faça mais duas Mais... Algumas Um de barril Só vou de... Barril Eu vou de... Bebê dragão Porque eu não quero que ele... Linhador Linhador Vou que ele... Linhador E... Mago de gelo Caraca Não, não dá pra ficar... Princesa Talvez... Talvez seja melhor Eu peguei... Eu peguei um barril de golpe Só pra mudar mesmo Opa No jogo Muito bem É mais... Vai dar... Muito dano ali ó Vai dar pra dar um dano... Será que ele tem cemitério cara? Mata Mata Matou Deixa eu ver o que eu faço aqui Ó que combo lindo véi Ó é só galera Combo louco Gostei Tá ok, agora... É... Colocar Mago de gelo aqui Colocar um... Príncipe aqui... Pra fazer outro combo... Colocar um... Bebê dragão... E um mineiro... Vai 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 vai... Vai vai... Caram... Bom jogo Caramba, foi muito bom esse deck Barril Lenhador Muito bom Gostei Por falar nesse deck Talvez eu faça isso aqui Vamos ver no que vai dar esse deck Eu vou ver Aprei Qual foi que deu Eu vou ver se eu coloco Uma Que girou Mas vamos ver que dá Bora lá Nesse deck eu vou testar pra ver se ele vai dar bom Pode ser que dê bom Bom aqui Zap Morteiro não Flechas Pegar flechas Coletor Clone Melhor Vamos fazer um deck doido Esse deck aqui que eu vou fazer vai ser bem doido Vamos ver no que vai dar Clone Faz muito porque eu não uso um clone Opa O jogo me deu gigante real muito bom Gostei Gostei Coletor Pena que não vai dar pra fazer o nada Mas eu espero que Caca Deixa eu ver aqui Bebedrego Guardas E E Bedrego Vou clonar esse aqui Deu bom Acho que deu Será Será Mata Mata Aí Deu pra Cara olha quanto de dano eu já tirei Na Na torre dele Cara na torre dele O seguinte Eu Como maluco aqui De boa solta aí véi Não véi Ah Os goblins Mas que porqueria hein Não véi Te o Te caure jovem Te, Se abrir Peça Te 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 bora, bora deu pra tirar um pouquinho né agora vamos fazer o combo de novo dessa vez vamos fazer de novo aqui ó aqui ó vai quebra isso aí vai quebra isso aí bom jogo yes, pimba galera pimba moleque esse aqui foi muito bom consegui aqui mais uma 3 caramba foi muito bom isso aqui ó mais uma só pra ver no que vai dar só mais um aqui espirio de fogo, goblin melhor eu prefiro o obe mosqueteira, mago de gelo vou colocar o lava ralde claro humm isso aqui fazer um combo legal vamos ver no que vai dar vai escolher aqui bora lá hein iiii cara me deu escolha de gude peraí dá pra fazer uns combos bem doido aqui com isso aqui mas vamos primeiro colocar o lava ralde spark que boas calma ooooh o kuka eita ah véi é ainda bom isso aqui eu acho matou o spark ou mesmo matou o spark né cara iiii deu ruim véi iiii deu ruim véi iiii 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 deu ruim demais cara vou colocar isso aqui é o jeito iiii 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 colocar aqui isso aqui fazer uma coisa doida aqui esqueleto gigante no que vai dar isso aqui colocar mago de gelo mais um spark lava ralde que tem mais um lava é bom jogo esse aqui eu perdi cara meu deck não tem não tem nada véi insuficiente bom galera então isso eu vou ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal valeu falou e tchau tô com 3808 3808 trofé tchau